Música Daniela, conta pra gente como é que surgiu a ideia desse livro. Você é de Minas, você conhecia esses sanatórios? Não. Em 2009, fui fazer uma matéria, uma pauta do dia. E aí, era um psiquiatra que hoje é secretário de saúde da minha cidade. Nós estávamos conversando, fazendo a entrevista normalmente. No meio da entrevista, ele falou, ah, Daniela, peraí, que antes que eu me esqueça, você precisa ver isso. E ele tirou da gaveta um livro, que foi editado pelo governo do estado em 2008, que continha parte dessas imagens feitas em 1961 pelo fotógrafo da revista Cruzeiro, dentro do Colônia. Eu fiquei completamente impactada. Tinha algumas fotos que foram feitas lá dentro do sanatório. Em 1961, pelo fotógrafo da revista Cruzeiro, Luiz Alfredo. E eu fiquei muito impactada pelas imagens, primeiro porque as imagens, nenhuma delas remetia a um hospital. Todas me deram a sensação de eu estar vendo um campo de concentração. E mais do que isso, o que me impactou foi o fato de que a minha geração não conhecia nada sobre essa história. Eu falei, mas não é possível. A gente está aqui do lado, eu nunca ouvi falar sobre isso. E depois eu vim a descobrir que o país desconhecia essa história. Que o Brasil desconhecia, eu acho, um dos seus piores capítulos, uma das suas maiores tragédias. E isso me incentivou, não só fazer a série de matérias e depois continuar a pesquisa, a investigação para fazer o livro. Mas essa história já havia subido à tona em outras oportunidades, né? Ela emergiu em duas vezes, assim, com mais vigor na história. Em 1961, com uma grande denúncia que a revista Cruzeiro fez. Em 1979, com o jornalista Irã Firmino, de Minas Gerais, que na época era do estado de Minas, e fez uma série linda. Só que qual é a diferença? Ela sempre foi contada, ou nas poucas vezes em que ela foi contada, ela foi contada pelo olhar dos jornalistas. Ela nunca foi contada pelo olhar dos sobreviventes. E foi a primeira vez que essa história foi contada pela boca dos sobreviventes, que também nunca tinham sido procurados. E aí você pegou esse caminho. Aí eu peguei esse caminho. Vamos buscar as pessoas que sobreviveram. E não era qualquer sobrevivente. Eram os clicados pelo Luiz Alfredo em 1961. Eu queria achar essas pessoas. E aí, era os 50 anos depois. Esse foi um grande desafio. Tá. Porque, assim, hoje tem 160 pessoas que são remanescentes desse período. Mas nem todos estão nas imagens, em conjunto de imagens feitas pelo Luiz Alfredo. E eu queria achar essas pessoas. E aí, quando eu comecei a achar, foi tão incrível, porque aí eu comecei a acreditar que essa história era verdadeira. Mesmo com as imagens. Ah, porque você achava que não era? Era tão chocante que eu achei que fosse ficção. Eu olhava as imagens e falava, não é possível. Sabe quando você não quer acreditar? Eu falo, não é possível que isso aconteceu. Que alguém fez isso e que isso perdurou por tanto tempo. E aí, quando eu encontrei o primeiro sobrevivente, que é o Machadinho, aí a ficha caiu e eu fiquei, meu Deus. Eu falei, meu Deus, esse homem existe, é esse. E ele, assim, não mudou nada, praticamente. Ele estava a mesma coisa. E, nossa, a gente conseguiu colocar ele no mesmo lugar da foto de 61. Ah, isso foi muito emocionante. Você achou quantas sobreviventes? Quantas pessoas que estão nas fotos? Olha, mais de 20 pessoas. Mais de 20 pessoas. E, assim, cada personagem, cada história, nem todos os personagens têm condição de contar suas histórias. O Machadinho é um deles. É um deles, ele é mudo hoje, né? Ele não fala nada e tal, mas ele é muito sequelado, porque passou 50 anos institucionalizado. E está no hospital até hoje. O hospital mudou a característica, mas ele existe até hoje. Então, assim, mas o que eu consegui colher da história dele, deu para contar um pouquinho de como é ter sido condenado sem julgamento, porque ele foi acusado de colocar veneno na bebida de alguém. E ele foi condenado sem julgamento nenhum, levado para o Colônia. Na verdade, ele era negro e muitas pessoas negras e pobres foram levadas para lá, né? E ele foi condenado à prisão perpétua, né? Mas, como ele, muitos outros, pelos seus relatos aqui, são relatos muito pesados, né? Muitas histórias, pessoas, assim, que eram indesejáveis sociais, os indesejados, que eram pobres, negros, prostitutas, alcoolistas, pessoas que tinham perdido o documento, meninos que tinham perdido a virgindade antes do casamento, e toda sorte de indesejáveis, qualquer um que você quiser imaginar, né? E era só fazer uma acusação, chamar de louco, que ele entrava ali na... Como é que funcionava isso? Então, funcionava assim, não existiam critérios médicos para internação. Então, tem um documento de 1911, que eu localizei no Arquivo Público Mineiro, que está no livro, que mostra isso, a falta de critérios médicos para internação. Então, nesse documento, tem uma brasileira chamada Maria de Jesus, de 23 anos, que foi internada porque ela tinha tristeza como sintoma. Era o sintoma dela, tristeza. Meninos tímidos foram internados e passaram a vida inteira no colônio porque eram tímidos, e não eram sociáveis, e não gostavam de brincar na rua como os outros. Ou, ao contrário, meninas assanhadas que gostavam de brincar na rua e tal, também foram levadas para lá porque eram mal vistas, enfim. Mas você disse que foram condenados à prisão perpétua ali. Prisão perpétua porque ele de lá nunca saiu, só saiu mal. Não havia um critério, um pente fino, a pessoa melhorou, não melhorou? Olha, eu encontrei alguns documentos no Arquivo Público Mineiro que mostram que durante um período houve alta de pacientes. Só que essas altas eram muito infrequentes, assim, e não era um número grande de altas. O que a gente tem mais é documentos que mostram que as pessoas entravam no hospital e de lá não saiam mais, né? E você coloca outro tipo de denúncia aqui, que é venda de cadáveres, trabalho escravo. Essas pessoas eram submetidas ao trabalho escravo. São histórias... Qual a história que mais te chocou aqui? Parece que todas são chocantes. Todas são. Todas têm uma importância, são impactantes. Agora, tem uma história do João Bosco. Ele é o chefe da banda do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. E a mãe dele foi estuprada, aos 15 anos, ela era uma empregada doméstica, ela foi estuprada pelo patrão e foi mandada para a colônia para que a gravidez fosse escondida. Ele nasceu na colônia e quando ele tinha dois anos de idade, ele foi afastado dessa mãe e foi mandado para um orfanato chamado Patronato Padre Cunha. E ele e essa mãe ficaram sem se encontrar mais de 40 anos. Mais de 40 anos? Mais de 40 anos. E assim, a mãe passou a vida inteira sofrendo por não saber o destino do filho. E o filho passou a vida inteira sofrendo por achar que ele tinha sido rejeitado pela mãe e abandonado. Ele não tinha registro nenhum de parente nenhum. Então ele passou pelo Patronato e depois pela Febem. E aí foi na Febem que ele aprendeu música. O reencontro deles foi em 2011. Olha, essa história para mim é muito comovente, muito comovente por tudo que os dois passaram. Mas como é que eles se acharam? O Corpo de Bombeiros, em 2011, sabia que ele tinha nascido na colônia e começou a pesquisar e achou um registro da mãe no hospital. E aí foi procurar. Os amigos dele, do Corpo de Bombeiros, procuraram a mãe e encontraram. E foi tão bacana essa mobilização, porque tinha o pessoal da Epicara em Barbacena, todo mundo participou. No dia do aniversário dele, ele foi chamado pelo comandante lá do batalhão. E ele falou, poxa, vida, a banda está indo tão bem. O que eles estão me chamando aqui? O que está acontecendo e tal? Quando ele chegou lá, a mãe estava lá. E aí, você imagina, né? Aí se apresentaram. Aí se apresentaram. E aí eu entrevistei os dois na casa dela, em Barbacena. Ela é muito simples e quis se entrevistar separadamente, porque muitas coisas da vida dela, ele não sabia ainda. E eu também não queria que ela me contasse os detalhes desse estupro na frente dele. Enfim. E eu estava numa expectativa também quando ele lesse o capítulo, né? Porque ele ia ver tudo que a mãe passou. E, nossa, ele ficou tão emocionado. Ele falou, olha, eu quero te agradecer por você ter resgatado a minha história, ter resgatado a minha origem e tal. Foi muito bom. Essas histórias de venda de corpos também são terríveis, né? E, por um tempo, a colônia se sustentou com isso. É, o que aconteceu? É interessante porque na matéria da revista Cruzeiro, em 71, eles já falavam da venda de corpos. Que os corpos eram vendidos para a faculdade de medicina. Mas quantos corpos eram vendidos? Para quais faculdades? Qual, que lote de cadáveres em qual período? Isso não se sabia. Então, com a ajuda da coordenação do Museu da Loucura, a gente conseguiu fazer uma pesquisa. E nós chegamos, então, a 1.853 corpos vendidos para 17 faculdades de medicina do Brasil. 1.853. E 1.853. Entre 69 e 1.980. E o mais interessante dessa documentação que a gente conseguiu reunir, claro que não foi uma pesquisa só minha, eu contei com a ajuda da coordenação do museu, é que a gente conseguiu reunir para quais faculdades, em qual período e quantos lotes de corpos cada faculdade comprou. E do lado, de cada lote tinha a descrição o nome das pessoas e quanto cada corpo custou. É meio terrível isso, né? Terrível, né? Terrível. Essa falta, essa... Quanto tempo você levou para... Depois que você encontrou essas fotos, quanto tempo você levou para fazer essa pesquisa? Você continuou trabalhando? Não, continuo trabalhando. Olha, essa história é interessante, porque eu encontrei e tive acesso a esse sócio em 2009. Não encontrei, né? Elas me foram apresentadas. E eu levei dois anos para vender essa pauta para o meu jornal. E eu pirei, né? Porque eu falei, pelo amor de Deus, essa história é incrível, a gente precisa contar. Mas como eu trabalho num jornal muito pequeno e o jornal tinha outros projetos especiais, eu sou repórter especial da tribuna e tal, então eu não tive a disponibilidade para fazer naquele momento. E aí, em 2011, quando as imagens completaram os 50 anos, eu falei, agora a gente tem que fazer, porque a gente vai contar essa história 50 anos depois. E aí o jornal comprou, né? Porque eu estava embrulhado para presente. Também tirou uma frase. É, e aí a gente começou. Então eu levei um mês, que é um tempo muito tímido para fazer uma matéria desse nível. E a gente conseguiu fazer uma série de sete matérias. E aí, para fazer o livro, não. Aí foi um ano de trabalho, eu viajei para vários estados. Porque para a matéria do jornal, você não tinha tantas pessoas. Não, e não tinha tantas pessoas. E também a linguagem de livro é diferente. E eu também não sabia que era diferente, não. Eu só aprendi fazendo, porque é meu primeiro livro. Mas eu entendi que não podia ser uma linguagem de uma reportagem. Que a gente precisava fazer uma coisa, uma narrativa que fosse diferente. E aí eu aproveitei quase nada do material. da... E você está falando do texto escrito, né? Mas da informação sim. Não, é informação sim, mas pouco. Por quê? Porque aí eu fui entrevistar... Até quem eu já tinha entrevistado, eu fui entrevistar de novo. Para tirar mais coisas. É, para tirar mais coisa, para aqueles detalhes todos, da roupa da pessoa, o que que... Entendeu? Coisas que numa matéria de jornal não tem espaço para fazer, entendeu? Então assim, aí sim eu estive com todas as pessoas pessoalmente olhando no olho. Porque algumas eu tinha entrevistado só pelo telefone. Uma das pessoas que eu estive pessoalmente olhando no olho foi o Luiz Alfredo. Que aí eu fui a Niterói, na casa dele. E aí quando a gente se encontrou, foi aquela choradeira, aquela emoção. Imagina, eu estar encontrando com ele com 79 anos, aquele homem que fez esse registro histórico. Nossa, foi fantástico. E foi uma coisa que emocionou ele, inclusive, pelo que eu li aqui. Muito, muito. Ele está muito emocionado. Ele se sentiu assim... Imagina, 50 anos depois de um trabalho que você faz, você tem esse reconhecimento 50 anos depois, né? É, mas e é um trabalho fantástico. É, o trabalho dele não é qualquer trabalho. O trabalho dele é fantástico. E assim, meio que estava esquecido. Que as pessoas não se lembravam dele mais, entendeu? E as fotos são boas, né? As fotos são fantásticas. E outra coisa, por vários anos, primeiro que ele teve outro grande mérito, além de ter feito, né? Que eu conto aí que quando ele entrou para a colônia, ele tinha 28 anos, ele não sabia que o nome dele ia entrar para a história naquele momento. Ele não tinha essa noção, né? Mas ele guardou... O outro grande mérito dele foi ter guardado esses negativos por 45 anos. Ele foi várias vezes assediado por bancos de imagem do exterior para vender imagens e tal. Ele nunca quis que as fotos saíssem do Brasil, porque ele queria que elas registrassem essa época. E, sinceramente, sem as fotos dele seria muito difícil, mesmo com os documentos, que as pessoas tivessem a dimensão do que foi a tragédia do Colônia. É, porque contando é uma coisa. Agora, você olhando... É, você olhando... Essas pessoas nessas camas, nessas roupas... É, está tudo aí, entendeu? É, você tem essa ideia. E, assim, eu encontrei a funcionária que tirava o capim para secar onde os pacientes dormiam. Ah, é um relato incrível, fantástico. Tem a carteira de trabalho dela de 1975. É a Marlene Laureano que abre o livro. Tudo bem. Mas a gente mostrar a foto do capim, do pavilhão, onde os pacientes dormiam no capim, é uma... é incontestável, né? É, não. E as fotos da loucura são sempre muito estranhas, né? Os colchões cheios de capim... É, aí, aí, nesse capim... Tem uma foto aqui horrorosa, né? De um cidadão dormindo... É, ele é o trapo, né? É, parece que ele está morto. Essa é a impressão. Essa foto aqui... É, ele... você não sabe onde começa o trapo, onde é ele. Ele está... ele virou isso, né? Ele foi transformado nisso, nesse trapo morto. Mas aquilo que você falou no início, né? Você olhando as fotos, não parece nunca que aqui se tratava de pessoas num hospital, né? Não, você não fez um hospital. Parece realmente um campo de concentração, pessoas nuas. Não, e você vê a imagem da capa... Teve um internauta que colocou que... Nossa, que eu tive um extremo mau gosto, porque eu peguei uma foto dos campos de concentração nazis para fazer a imagem da capa. Então, ele não entendeu nada, né? Não, ele nem leu, né? Mas tudo bem, enfim. Não leu nada sobre a história, quer dizer. Então, eu falei, ah, que bom que você... Isso te deu a ideia. Porque é exatamente isso que a gente queria, que é mostrar o que foi esse hospital, né? Mas faz parte, né? Daniela, parabéns, então, pelo seu trabalho. Espero que esse seja o primeiro de vários, né? Parabéns. Até a próxima. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri